Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou, aleluia! Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã paroquiana, aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo, hoje, neste domingo, neste segundo domingo da Páscoa, que é o Domingo da Misericórdia, eu venho a você para dar esta mensagem de alegria, esta mensagem de esperança, de que o Senhor realmente está vivo e está no meio de nós. Hoje, você acompanhando a liturgia da Palavra, você vai encontrar a carta, nós vamos encontrar a carta de São Pedro, que vem nos animar com esta palavra, dizendo que, para vós, isso será, para vós, fonte de alegria indizível e gloriosa. Duas vezes, Pedro fala sobre esta alegria, São Pedro fala sobre esta alegria. Logo no início da carta, desse trecho da carta, ele já coloca esse ponto, que Jesus Cristo, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. E aí, ele diz, isto é motivo de alegria para vós. Mesmo que estejamos passando, que é o que a carta diz, mesmo que vós estejais passando por momentos de provação difíceis, mas isto é motivo de alegria. A ressurreição de Cristo, Ele está vivo. E hoje, neste Domingo da Misericórdia, o Senhor que aparece aos discípulos, o Senhor que aparece, e Tomé não está lá, mas aparece aos discípulos, e que, segundo a narração de Lucas, Ele mostra as mãos e o lado para todos, todos tocam. E na narração de João, através dessa experiência que os discípulos têm, eles vão a Tomé e vão dizer, nós vimos o Senhor. E se nós vimos o Senhor, está também a experiência do toque nas chagas de Cristo. E é por isso que Tomé, é de supor que Tomé faça essa provocação. Se eu não tocar, não colocar meus dedos nas suas chagas, não colocar minha mão no seu lado, não acreditarei. E aí, ele tem essa experiência oito dias depois, que é hoje. Deus, na sua misericórdia, Jesus, na sua misericórdia, vem a Tomé e o chama e diz, vem, coloca a tua mão, teu dedo nas minhas chagas, coloca a tua mão no meu lado, no meu lado aberto, traspassado. E não sejas incrédulo. Meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor traz para nós, a mensagem de misericórdia. Não seja incrédulo. Creia, o Senhor está vivo. Ele é o motivo da nossa alegria. Mesmo diante de todas as provações, Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é a nossa força. E Ele age em nós com misericórdia. Por isso, neste tempo, deixemos, deixemos que Ele possa manifestar a sua graça em nós. E que nós, na fé, nós na fé, porque também São Pedro vai dizer o seguinte, que corresponde a nós. São Pedro vai justamente colocar que, sem o ver ainda, nele acreditais. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. E isto será para vós fonte de alegria. É nessa alegria, nessa esperança viva, que hoje nós queremos colocar a nossa mão no coração de Jesus. Sentir o choque da ressurreição. Sentir essa graça tocar as nossas mãos. E é o convite que faço a você. Ah, neste dia da misericórdia, ao rezar, pedir ao Senhor. Senhor, eu quero tocar no Teu coração. Eu quero pegar no Teu coração. Eu quero sentir o choque da ressurreição. Eu quero que Teu Espírito Santo realmente venha sobre mim. Venha sobre nós e faça esta obra nova. E me dê uma esperança viva. E me dê a verdadeira alegria. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor, rico em misericórdia, abençoe a você e a toda a sua família. E por isso, receba a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Virgem do Carmo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Xalô.